Agora vai a pula nele, calma, deixa eu ver aí, ó Pro nenê, pro nenê Eu acho que não é crime, né? Ah, tá aí, chutou Caralho, pivete Até parece que tu não sai de casa pra fazer merda, hein? Vai já aqui, dedê Pode pular já Pula aí Vai mais pro meio, assim, ó E aí, meus parceiros, esse clipão, como é que tá ficando? Pelúça aí no tapa, tchau Pelú do carneiro mineiro Bruxaria, que nem diz o mineiro Olha como tá o clipão Bruxaria, de verdade Chama que chama Vem, 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 pode vir mais rápido, Odorfinho Vem, vem Que dia chegar, que eu ia te levar Pra morar naquele lugar que eu tanto prometi Que a molecada ia poder brincar Daquele quintalzão Sem medo de nada nem de ser feliz Também esse tecnico ia girar Tu me ensinou Lutar e a valorizar Quando eu adquiri Vem que o dinheiro não deve tudo comprar Se no caminho isso mudar Já tá errado e não vai fluir Melhor ainda é parar pra pensar O que eu passei por lá